Fala, galera! Professor Michael aqui, trazendo um vídeo. Muita gente estava comentando na resolução da IFRJ que eu fiz aqui no canal. Se você não assistiu, clica aqui em cima. E eu, por sinal, não consegui resolver as últimas questões. Eu fui fazendo, a prova foi no domingo, só para contextualizar. A prova foi domingo, dia 13. Segunda, a banca da prova, o Selecom colocou a prova lá bem cedo e eu gravei os vídeos de madrugada, vamos botar assim, 5 da manhã e fui soltando pela manhã. E aí faltou resolver 5 questões. Faltaram resolver 5 questões, na verdade, né? E o que acontece? Como eu fiz muito rápido, eu não prestei atenção na hora que eu resolvi numa questão que está lá no vídeo da parte 1, que é a questão 18. E é uma questão de função. Quando você taca ali os valores, você realmente consegue resolver. Eu vou deixar linkado aqui a resolução dela, que dá até a letra A. Só que tem um porém que eu não me liguei na hora da resolução. E muitos alunos vieram comentar comigo, que é a questão do peso. Essa questão aqui, se você ler com calma, você tem dois eixos ali, que é o peso e o TMB, que ele explica no texto base lá em cima, lá na parte lá do início da questão. Só que acontece, quando você resolve e faz o gráfico, você acha o gráfico da letra A. Mas o gráfico da letra A, ele me dá a entender que o peso pode ser um peso negativo, o que não faz sentido nenhum. Porque o certo desse gráfico, vou até fazer aqui para vocês, esse gráfico deveria ter a configuração assim. Ele teria que ser assim. Aqui é os eixos, ele teria que partir daqui. Ele não teria que ter essa parte negativa, porque o peso da pessoa até que pode ser zero. Só que o peso da pessoa é zero ou positivo. Não tem como ser negativo. E aqui, a alternativa que está lá no gabarito é a letra A. Se não fosse um contexto de peso, fosse uma questão de função normal, beleza. Só que o eixo X, cara, é o peso. O peso não pode ser negativo. De acordo com a própria questão, o peso está sendo negativo. Isso gera um problema por quê? Porque muitos alunos podem ter efetuado o cálculo correto e, na hora de resolver ali, marcar o gráfico, ficar confuso pelo fato de o peso estar negativo e, pela coerência, não fazer sentido. Beleza? Então, o TMB, que é a taxa de metabolismo, ela envolve o peso e as outras contas que ela falou na questão anterior. Mas, cara, como é que eu vou tacar peso negativo? Como é que eu vou ter peso negativo? Não faz muito sentido. Não é coerente. E por isso que eu acho que essa questão deve ser anulada pela confusão que ela gerou em relação a essa questão do peso. Quando eu resolvi, eu resolvi muito cedo isso, eu não prestei atenção e muitos alunos vieram comentar comigo Pô, Michael, não dá para anular essa questão e tal. Eu falei, pô, não sei, vou dar uma olhada com calma. E hoje eu estou fazendo aqui o vídeo comentando com vocês realmente essa questão é esquisita pelo contexto que ela foi inserida. Então eu acho, sim, que dá para abrir um recurso e anular essa questão aí fazendo direitinho que está escrito lá no edital para abrir o recurso. Show? Então, valeu. Me fala aí o que você achou dessa questão, se achou esquisita. E vamos ter paciência porque eu vou fazer a última parte da resolução, cara. Só estou tendo uma semana um pouquinho atribulada, atribulada, mas vai sair sim a resolução, a parte final que está faltando para a gente ter a prova completona resolvida aqui que é de praxe do canal. Show? Valeu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, cara. E me fala aí se você acertou, se errou essa questão aí ou se você ficou confuso também com essa questão do peso. Show? Tamo junto. Valeu. Na próxima aula na tela, daqui a pouco. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri